Está começando agora os destaques do Folha em um minuto desta quinta-feira, dia 25 de julho de 2024. Uma confusão envolvendo uma mulher, o marido e o seu ex-marido terminou em Mata Leão, Voadora e várias facadas. O caso aconteceu no bairro Coqueral de Itaparica, quando a mulher teria ligado para o seu ex, alegando que o seu atual estava tentando agredi-la. Ao liberar a entrada do seu ex no condomínio, os dois começaram a brigar e o seu atual acabou sendo esfaqueado. O homem que foi morto a facadas no supermercado aqui da Grande Vitória havia chegado na capital há cerca de 20 dias. Luiz Henrique Silva Leal, de 31 anos, veio do Rio de Janeiro em busca de trabalho. Luiz morreu na noite de ontem após uma discussão com um funcionário de trabalho, que alegou ter agido em legítima defesa. A cantora Beyoncé está oferecendo bolsas de R$ 11 mil para estudantes da Bahia. As inscrições para o programa acontecem de 7 a 21 de agosto até as 4h59 e todos os estudantes que cumprirem os pré-requisitos podem participar. Para ficar por dentro de todas as novidades e tudo o que acontece, acesse folhavitoria.com.br. Obrigada e até a próxima!